Olá, tudo bem? Graças e paz a todos os irmãos e irmãs aqui do nosso canal. Eu gostaria de estar te desejando que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje nós vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91. Um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção e a prosperidade do Senhor nosso Deus e a libertação para a sua vida e para a sua família, como também atrair as pensos da parte de Deus. É um dos segredos de Deus que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida, através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar a prosperidade e a proteção e a cura do Senhor e a sua libertação para a sua vida e para a sua família. O Senhor nosso Deus estará quebrando todas as amarras e as maldições sobre a sua vida e também trará a proteção e a sua prosperidade do Senhor nosso Deus sobre você e sobre todos os teus familiares. Deus estará derramando a sua prosperidade e proteção como a sua cura e libertação através deste vídeo de oração na sua vida e no seu ente querido e seus familiares. Saiba que Deus te ama e eu gostaria de estar agora te pedindo para que você venha deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloque o seu nome e o nome dos seus familiares e amigos que você queira que possamos estar apresentando em oração. Coloca no comentário deste vídeo em especial, porque eu vou estar apresentando o nome deles todos em oração diante de Deus. E eu gostaria de estar te pedindo que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares através do seu WhatsApp e de redes sociais para que eles também venham receber a prosperidade e a proteção do Senhor nosso Deus como também a cura e a libertação da parte de Deus para que o Senhor nosso Deus venha quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida e dos seus familiares, de cada um deles e venha derramar as bênçãos do Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Eu gostaria de estar te pedindo para que você venha deixar o seu like, pois nos ajuda no engajamento deste vídeo aqui no YouTube. E se você crê, deixe escrito aqui, eu creio e eu tomo posse. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, eu peço que venha, inscreva-se e aperte o sino da notificação para ser avisado pelo YouTube sobre outros vídeos de oração deste nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar passando para você. Você poderia estar ouvindo esta poderosa oração repetidamente durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você se durante estes sete dias você veio ouvir esta oração repetidamente, pois o número sete é o número da perfeição de Deus, pois simboliza o agir de Deus na nossa vida. E eu vou orar agora contigo, o poderoso oração do Salmo 91, para a prosperidade e da proteção do Senhor nosso Deus, como também a sua cura e libertação, como no derramar das pensos e da vitória da parte de Deus, e da quebra das amarras e das maldições, para a proteção da sua vida e de todos os seus familiares. E se você conseguir ver esta oração até o final, pois no final desta poderosa oração, vou estar liberando uma poderosa palavra profética, que vai mudar a história da sua vida. E eu vou orar agora contigo, o poderoso oração do Salmo 91, para a prosperidade e a proteção de Deus, como também o derramar das pensos e da vitória de Deus, e da quebra das amarras e das maldições, para a proteção da sua vida e da sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus do Criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provém, Jeová Shaló, o Deus de paz, Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos, Jeová Elohim, e o Deus que está no controle de todas as coisas. Meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir, neste exato momento, que o Senhor venha quebrar todas as maldições na vida desta pessoa, todas as maldições na vida espiritual, todas as maldições na sua família, todas as maldições na vida financeira, todas as maldições na área da saúde, que venham ser quebradas e caiam por terra neste exato momento desta poderosa oração. Que a sua proteção divina, através dos teus anjos sobre os teus filhos e filhas, como o derramar da prosperidade, que é a isenção de necessidade, como a abertura das portas de oportunidade, como a porta de emprego, e a providência financeira, como o pagamento das dívidas e a realizações dos sonhos e a consumação de suas promessas. Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que envie o anjo forte, envie o anjo poderoso para a guerra, envie o anjo com a sua espada desembanhada nas mãos, em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar todas as ações do inimigo, toda ação maligna que estiver sobre a sua casa, desta pessoa, toda ação do inimigo, em forma de enfermidade, em forma de vícios, em forma de problemas emocionais, em forma de problemas espirituais, quebra toda a obra de maldição, toda a obra de tribulação, todas as obras de vícios, de doenças, como todo o bloqueio na vida desta pessoa, em especial, debaixo desta poderosa oração. Toca agora, Senhor, com o Teu poder, na casa desta pessoa, e na sua saúde, e na saúde do seu ente querido, Senhor, que está no hospital, talvez desenganado pelo médico, agora, que venha estar sendo coberto, pelo Teu sangue, que venha estar sendo coberto, pelo Teu poder, por uma unção de proteção, por uma unção de cura, e de libertação, por uma unção de prosperidade, porque a Tua palavra diz, no Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à Tua tenda. Senhor meu Deus, que toda maldição, que estiver ao redor, deste lá, que neste exato momento de oração, venha ser quebrado, venha cair por terra, que toda obra erguida, toda obra contra esta vida, que está debaixo desta poderosa oração, do Salmo 91, e eu declaro, que sejam quebradas, em nome de Jesus, que toda obra escrita, que toda obra enterrada, lançada ao vento, proferida pela boca de alguém, que quer ver o mal desta pessoa, neste exato momento de oração, e eu declaro, que venha cair por terra, e eu declaro, que venha Deus a parecer, e eu declaro, que sejam curados, e eu declaro, que sejam libertos, de todo o mal, e de todas as maldições, Senhor meu Deus, de todas as enfermidades, que atingirem esta vida, através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, através de setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, agora, pelo poder da oração, no Salmo 91, e eu declaro, que venha cair por terra, que toda a enfermidade, deste corpo, venha desaparecer, e são quebradas agora, pelo poder da oração, toda a doença, agora, pelo poder desta oração, do Salmo 91, e em nome de Jesus Cristo, eu declaro, que venha cair por terra, e eu declaro, que venha bater retirada, e venha desaparecer, e eu declaro, que debaixo desta poderosa oração, sejam quebradas, as amarras, e todo o mal, e que venha ser derramado, a cura, e a libertação, sobre esta vida, e sobre toda esta família, como as bênçãos, e a vitória da parte de Deus, que toda a enfermidade, através deste vídeo de oração, começam a sumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, no Salmo 91, diz, que o Senhor, nos livrará, do laço, então Senhor, meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa, de todo o laço, de toda a armadilha, do inimigo, Senhor, meu Deus, livre esta casa, livre esta família, desta pessoa, do homem mau, do laço do homem maligno, do laço do homem fraudulento, e salteador, livre esta pessoa, da bala perdida, do assaltante, do acidente, guarda a entrada, Senhor, guarda a saída de casa, coloca teus anjos, acampado em volta, desta pessoa, na saída, e na chegada, em nome do Senhor, Jesus Cristo, e o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, o meu baluaste, o Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará, do laço do passareiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á sobre as suas penas, e debaixo das tuas asas, estará seguro, a sua verdade, será um escudo e um broquel, não te assustará, o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, na escuridão, nem da mortandade, que assola o meio dia, mil cairá ao teu lado, e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo, é a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma, chegará a tua tenda, porque os teus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos, e ele te sustentará, nas tuas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisará o leio áspede, calcarás o pé, do filho do leão, e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, de bem lhe valoei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, lhe valoei, e o glorificarei, se assaloei com longevidade de vida, e lhe mostrarei, a minha salvação, e eu declaro, que esta pessoa não vai tropeçar, e eu declaro, que esta pessoa não vai cair, e eu declaro, que as pensas de Deus, o Todo-Poderoso, sejam derramadas, sobre esta vida, levanta a tua mão direita, agora, erga a tua mão direita, agora, por favor, e eu quero que você repita comigo, de novo, estas palavras, você vai repetir, com suas palavras, ou então, através da sua mente, ore assim comigo, Senhor meu Deus, e meu Pai, eu vou estar profetizando agora, sobre a vida, de quem, estará tomando posse, desta poderosa oração, e desta palavra profética, e estarão escrevendo, no comentário, que vão estar tomando posse, e vão receber, a sua vitória, e o seu milagre, dentro de sete dias, dentro de sete semanas, e dentro de sete meses, eles estarão recebendo, a benção, porque as bençãos, vão ser derramadas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e sobre a sua família, então, você vai estar declarando, agora, comigo, amém, dentro desta palavra profética, eu declaro, que vou receber, a minha vitória, em nome de Jesus, e as portas de emprego, elas vão se abrir, a providência financeira, que eu tanto preciso, vai chegar, o Senhor meu Deus, estará visitando, a minha conta bancária, e eu estarei pagando, todas as minhas dívidas, vencidas, Deus estará protegendo, eu e a minha casa, de toda obra oculta, contra a minha vida, o que estiver bloqueado, em minha vida, travado em minha vida, o Senhor meu Deus, estará desbroqueando, destravando, e toda a causa na justiça, que estiver emperrada, na mão de um advogado, na mão de um promotor, ou na mão de um juiz, o Senhor estará fazendo justiça, ao meu favor, e eu creio, na minha palavra profética, e eu vou estar tomando posse, estarei escrevendo, aqui no comentário, que estarei recebendo, dentro de sete dias, dentro de sete semanas, e dentro de sete meses, a minha bênção, e o meu milagre, em nome de Jesus, ore agora, para o Pai Nosso, comigo, e o Pai Nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feito, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, pois teu reino, é o poder, e a honra, e a glória, hoje, e amanhã, e para todos sempre, e você diga, amém, e você diga, graças a Deus, e eu tenho certeza, que se você tomar posse, desta poderosa oração, e desta palavra profética, e eu quero te dizer, que se você tomar posse, desta oração, do Salmo 91, todas as bênçãos, desta oração, e da palavra profética, serão derramadas, sobre você, e sua família, e todos os seus entes queridos, e a prosperidade de Deus, e a proteção, da parte do Senhor, como a cura e libertação, estará agora, sendo derramado, sobre você, e todos os teus familiares, que estão debaixo, desta poderosa oração, e eu volto a repetir, se você conseguir, ver e ouvir, e assistir este vídeo, de oração, por sete dias, pois o número sete, é o número da perfeição de Deus, e se você puder, neste canal, você vai procurar, por esta oração, ou por uma outra oração, do Salmo 91, e estará ouvindo, pelos próximos sete dias, vai ser muito bom, para você, depois você vai estar, escrevendo, aqui no comentário, o seu testemunho, e eu sei, que serão muitos, e eu quero pedir, para você, enviar esta oração, para seus amigos, e seus familiares, através de compartilhar, no WhatsApp, e nas suas redes sociais, pois, quantas pessoas, agora, não estão precisando, destas grandes bênçãos, e da proteção, do Salmo 91, que estão, sobre a sua vida, agora, compartilhe, para seus amigos, e seus familiares, para que todos eles, sejam, muito abençoados, e eu também, gostaria, de te pedir, se você não for inscrito, aqui no nosso canal, que venha, e se inscreva, agora mesmo, e você estará recebendo, orações diárias, aqui no Youtube, deixe escrito, que assistiu, até o final, e que você sentiu, desta poderosa oração, e que Deus derrame, a sua cura, libertação, como a sua prosperidade, e a sua proteção, da parte de Deus, sobre a sua vida, e sobre todos, os teus familiares, amém, que Deus, todo poderoso, abençoe, poderosamente, a sua vida, até o próximo vídeo, de oração, Shalom, es, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, Amém.